Música Boa tarde, meu nome é Marcelo Terrazan, eu sou responsável pela área comercial da Rakuten no Brasil. Todo mundo voltou do almoço, bate aquele sono. Nós vamos acordar aí, gente, eu tenho algumas coisas bem legais aqui para apresentar para vocês. O título que eu escolhi para a nossa conversa aqui de hoje é Como estratégias para fortalecer os varejistas podem criar empresas incríveis? Bom, então primeiro eu vou falar quem é a Rakuten, as oportunidades aí do mercado do comércio online e os desafios que o mercado está para as pequenas e médias empresas. Estratégias de crescimento. Vou mostrar como algumas pequenas e médias empresas, respeitando suas limitações e focando nos seus nichos de mercado, conseguiram se tornar operações incríveis. E aí a gente vai ver isso na prática também. Então, bom, a Rakuten começa no Japão, em 1995, assim como milhões de bons brasileiros e empreendedores, o Hiroshi Mikitani, fundador e atual CEO da companhia, decide largar o seu emprego no Banco do Japão para criar um negócio próprio. Mas ele tinha uma dúvida, se ele criava uma empresa de internet ou uma padaria. E é verdade. E graças a Deus ele resolveu criar uma empresa de internet. Então, com o grande crescimento do mercado, em 1997 no Japão, ele funda uma empresa chamada MDM, que vem a ser a futura Rakuten. Em maio do mesmo ano, ele funda então o Rakuten Itiba, que é o Rakuten Shopping Online. Esse shopping começa com 13 lojas, uma receita de 3.200 dólares. Hoje, a empresa já possui mais de 10 mil funcionários em todo o mundo, um valor de mercado avaliado em 12 bilhões de dólares, negócios que vão do shopping online ao banco com o maior número de contas do Japão, agência de viagem, agência de seguro. A empresa possui operações em 13 países. E só no Japão, o shopping tem 37 mil varejistas. Aqui, só para a gente fazer um overview, quem é a Rakuten no mundo, a empresa começa a fazer seu processo de internacionalização há mais ou menos uns dois anos, parte para algumas operações no Oriente, Taiwan, China, Tailândia, depois vai para a Europa Ocidental, compra operação na França, Alemanha, depois chega nos Estados Unidos, compra a LinkShare, buy.com e chega no Brasil com a compra da Ikeda. Então, só para a gente reforçar um pouco, a gente sabe que é difícil colocar empresa de serviço na cabeça do consumidor, em comparação a produto. E a Rakuten conseguiu muito bem isso no Japão, hoje já é a nona marca mais lembrada pelo consumidor japonês, à frente de empresas de produto como Apple e Sony. Então, esse início foi só para a gente ver quem é a empresa, o tamanho da empresa e a força que ela está chegando no Brasil. Então, vamos falar de Brasil. Quase duas décadas, a gente acompanhou uma estabilização da economia, um desce e sobe, e agora sim, a partir de 2005, o Brasil assegura a estabilidade da economia, já somos o sétimo PIB do mundo, avaliado em 2 trilhões de dólares, e estamos muito próximos de conseguir aí a sexta posição batendo a Inglaterra. Então, é legal, economia forte, estável, e como é que está o mercado do varejo online em tudo isso? No Brasil, a população economicamente ativa do Brasil, hoje, é 144 milhões. O número de usuários ativos de internet, já representa praticamente 30% da população economicamente ativa do país. E o número de usuários de internet que são e-consumidores, que são aqueles usuários que já compram na internet ou já fizeram pelo menos uma compra, já passa de 50%. O faturamento do e-commerce fechou ano passado em quase 15 bilhões, o crescimento esperado desse ano é 25%. O índice de compra no canal online, nas lojas virtual, subiu para 88,3%, enquanto no varejo como um todo caiu para 75,6%. Então, o que a gente percebe aqui é uma expansão da banda larga, a chamada inclusão digital, um grande número de usuários se tornando e-consumidores, o faturamento do mercado crescendo, um faturamento expressivo. Bacana, mas como é que estão esses números quando a gente compara com o varejo como um todo? Será que todas as empresas estão atuando? Será que todas as empresas têm a sua loja virtual? Será que todas as empresas estão conseguindo um faturamento significativo dentro desses 15 bilhões? Hoje, no Brasil, temos mais ou menos um milhão e meio de varejistas. Quando a gente compara o faturamento do varejo online com o faturamento do varejo como um todo, é apenas 2%. Menos de 1% do varejo de loja física está na internet. E quando a gente compara o faturamento das lojas que têm lojas físicas com lojas de internet, esse faturamento cai para menos de 1%. E a maioria das empresas que estão abrindo sua loja na internet e têm loja física, empresas que estão começando o seu negócio na internet, estão fechando a operação no primeiro ou no segundo ano. As pequenas e médias empresas representam 98% do mercado formal de varejo do país. E quando a gente compara esse número no varejo online, representa apenas 20% do varejo online. Então, 20% do varejo online do faturamento é formado por pequenas e médias empresas. O que a gente percebe com esses números? Por um lado, um grande crescimento do mercado, número de usuários aumentando, número de consumidores aumentando, faturamento aumentando. Mas a primeira coisa que fica clara é a dificuldade do varejo físico entrar na internet. E a dificuldade de quem está com a sua loja na internet se desenvolver, aumentar o seu faturamento. O que a gente tem hoje no mercado é um faturamento muito centralizado. Pode dizer que 80% do faturamento está na mão de poucas empresas. Então, o que significa essa diferença de números, essa discrepância de números? Eu pontuo com uma palavra, defino como conhecimento. Por que conhecimento? O cara que vai abrir a sua loja, a primeira pergunta que ele faz, o que eu preciso para abrir minha loja na internet? Que tipo de plataforma que eu preciso? Como é que é essa plataforma? Que tipo de recursos que ela deve ter? Ela custa caro? Essa plataforma precisa integrar com o sistema de gestão da minha loja? Como é que vai funcionar a logística? E se um cara lá do Nordeste fizer um pedido na minha loja, como é que eu vou entregar isso? Como é que funciona a questão de pagamento? Então, quer dizer que eu vou ter que tirar quatro, cinco, seis fotos do meu produto? Aí, eu vou ter que ter um saque especializado para atender essa loja da internet? Como é que ficam todas essas questões? Tem pessoa? Eu não tenho esse know-how. Quem são os profissionais do mercado que sabem isso? Tá, legal. Se eu abrir minha loja, como é que fica a diferença com a minha loja física? Eu tenho que ter um mix de produto? Posso ter um mix de produto diferente para a loja online? Como é que vai ficar isso na cabeça do consumidor? Eu posso ter preço diferenciado? Posso ter promoções únicas no canal online? Tem que ser igual? E a questão do estoque? É um estoque só para a loja virtual? É um estoque só para a loja física? Pode dividir o estoque? Tá, então, eu abri minha loja. A gente sabe que o mercado está concentrado. Como é que eu vou fazer, então, para ser competitivo? Como é que eu vou conseguir competir com os grandes? Tem que gerar tráfego. Tá, mas como é que eu vou gerar esse tráfego? Que tipo de mídias que geram acesso à minha loja? Quanto que custa essa mídia? Tem como otimizar essa mídia? Então, quer dizer que quanto mais acesso tiver na minha loja, mais eu vou vender. Como matemática. Paguei mais mídia, eu vendo mais. Gente, muitos varejistas que a gente tem contato no dia a dia, chegam para mim e falam, Terra, eu não sei o que fazer mais, cara, porque eu ponho dinheiro, ponho dinheiro em mídia, mas eu não vendo. E eu estou no limite do meu preço. Eu não tenho mais margem. e a minha taxa de conversão não aumenta. Mas, espera aí, gente, será que é só preço? Será que o consumidor de internet é tão racional ao ponto de só olhar preço? Cada vez mais o consumidor está olhando questões institucionais da marca, questões institucionais do varejista que ele está comprando, questões que vão além unicamente do produto. E na internet não é diferente. Então, o que esse consumidor de internet leva em consideração? Quem é esse consumidor de internet? Quais são os itens que a minha loja precisa ter para que ele tome a decisão de compra dentro da minha loja? Como eu faço para aumentar essa taxa de conversão? É claro que, quando a gente fala em taxa de conversão, a gente precisa tomar alguns cuidados, principalmente com segmento, com algumas categorias, questão da sazonalidade, um cara não vai em uma loja de farmácia, em uma drogaria, procurando qual é o lançamento do mês para dor de estômago. O cara que vai em uma farmácia, a intenção de compra já é maior. Então, esse tipo de segmento, a taxa de conversão é maior. Bom, ok. Mas, em linhas gerais, tem duas formas de a gente trabalhar essa taxa de conversão. Então, primeiro, a questão da experiência de compra e as questões comerciais. Então, falando em experiência de compra, navegabilidade, como é que está a árvore de categoria do meu site? Quantos cliques o usuário está fazendo para encontrar o produto que ele quer? Ele está encontrando esse produto? Como é que está à disposição dos banners? Esses banners estão mostrando o produto certo, na hora certa? E as vitrines? Elas são relevantes? A hora que o usuário digita um nome na busca, a busca apresenta o produto que ele quer, quantas páginas ele precisa acessar para encontrar esse produto? Tá, legal. Aí, acessou o produto, a gente sabe que na internet, obviamente, não tem o ponto de venda, não tem o vendedor. Como é que eu faço, então, para converter esse acesso em venda? Gente, a internet é um canal interativo. A internet, por si só, é gostoso navegar na internet, é gostoso comprar na internet. A tomada de decisão por impulso fica mais fácil na internet. A gente tem que abusar dos recursos interativos no detalhe do produto. Seja vídeo, descrição, zoom, imagens. E a questão do atendimento. é o atendimento, que é o ponto de relacionamento com o cliente, é o atendimento que você consegue entender a expectativa desse cliente, saber como é que está o seu serviço e, por outro lado, as questões comerciais. Mix do produto. Tem que ser um mix do produto que tem a demanda? Claro. Mas não adianta também só ficar batendo no mesmo mix que os grandes. Tem que buscar a segmentação. Vamos buscar a segmentação. Entrar pelas beiradas, comer pelos cantos. Preço. Tem que ser competitivo? Claro. Assim como frete tem que ser competitivo, parcelamento tem que ser competitivo, promoções. Tem que ter promoções? Várias promoções. Mas também tem que avaliar se não é melhor ter qualidade do que quantidade. Quando é essa promoção? Para quem é essa promoção? E o que que essa promoção está levando para o consumidor? eu vou mostrar alguns cases agora para vocês que trabalharam essas estratégias e conseguiram se tornar operações incríveis. Essa loja que vocês estão vendo é uma loja de roupa feminina premium focada para o público A. A maioria das peças começa em 300 reais. as mulheres aqui quem tem namorada esposa sabe que é mulher vai na loja prova uma duas três calças para levar uma às vezes não leva nenhuma como é que então a mulher vai comprar calças de 500 700 reais na internet? Essa loja vende calça desses valores para o Brasil inteiro. Eles conseguiram criar uma identificação muito grande com o consumidor elas entendem muito bem o consumidor elas têm uma credibilidade muito grande com o consumidor que atrelado à experiência no detalhe do produto faz com que a consumidora fique tranquila para tomar a decisão de compra a descrição do detalhe do produto é praticamente uma consultoria de moda. essa outra loja aqui a Shoibis em seis meses de operação eles tiveram mil recomendações em seis meses de operação essa loja conseguiu ser selo diamante no EBIT não é à toa os caras desenvolveram uma logística junto com um atendimento muito redondo então gente é possível é possível em seis meses ter um resultado desse MB Flores uma loja de presentes principalmente flores vocês estão vendo aí o detalhe do produto então ele explora aquela promoção compre junto no detalhe do produto mas não é qualquer promoção compre junto no próprio detalhe do produto aí é uma flor e eu consigo navegar entre várias categorias de acessórios dentro da própria página então ele montou uma compre junto customizada o que aumentou muito a conversão dessa loja eu vou mostrar agora um case japonês é muito bacana esse cara vende peixes tropicais isso peixes tropicais os que a gente tem aqui no Pantanal aqui a gente gosta de ter em casa o cachorrinho no Japão o cara gosta de ter a carpa e tem uma demanda muito grande por esse tipo de produto no mercado o cara sabia que entrando na internet ele conseguiria dimensionar isso para o Japão mas a questão era como é que eu vou fazer a logística de peixe vivo como é que eu vou mandar peixe vivo para todo o Japão a equipe do Japão desenvolveu uma operação de logística diferenciada com esse cara hoje ele entrega peixe tropical para todo o Japão essa loja de bolsas vocês vão ver aí ela começou nos quatro primeiros anos de operação praticamente com um faturamento quase que inexpressivo e estável algumas mudanças foram realizadas eles mudaram o layout mudaram os banners as vitrines e principalmente a foto do detalhe do produto hoje então ele tem uma bolsa ele abre a bolsa tira foto de todos os zippers abertos e só essas questões de experiência de compra em quatro anos como vocês veem aí no gráfico a loja conseguiu aumentar o faturamento em 700% essa outra loja aqui então pai e filho uma empresa familiar somente os dois faziam desenvolviam joias numa pequena lojinha e eles resolveram entrar na internet mas apostar na segmentação não partir para outros mercados resolveram acreditar no produto deles entraram na internet apostaram na segmentação hoje eles conseguiram crescer o que não cresceram em todo o tempo da loja física hoje eles já tem quase 20 funcionários essa loja aqui é uma loja de moda multimarca vende roupa de várias marcas inclusive a marca própria e a marca própria não tinha muito destaque no site não vendia muito foi feito um trabalho ele apostou na segmentação hoje 85% do faturamento da loja já é da marca própria que é o que vocês estão vendo aí a Sputniks onde mais um varejista de ovos venderia 500 mil dólares por mês gente esse caso existe esse maluco vende 500 mil dólares de ovo por mês na internet esse japonês aí vocês estão vendo com esse sorrisão não é à toa olha os números da loja dele em oito anos ele não conseguiu aumentar o faturamento praticamente inexpressivo e estável essa cerveja que tem ao lado dele ele mesmo que fabrica resolveu apostar na segmentação e investir na propaganda segmentada também praticamente quatro anos triplicou o faturamento então gente é nisso que a gente acredita é nisso que a gente trabalha e na prática então na prática há um bom tempo atrás a Ikeda preferiu investir em plataforma para médias e grandes empresas o mercado ainda era pequeno não tinha muito espaço então a gente entendeu que naquele momento era preciso empresas que tivessem um pouco mais de dinheiro hoje o mercado mudou e a gente acredita na pulverização no Japão 35% do mercado é formado por 37 mil varejistas que são esses 37 mil varejistas que tem no shopping do Japão quando a gente compara com os outros países a gente vê um mercado muito mais pulverizado é nisso que a gente acredita nesse momento então a gente passa a investir na pequena na média e na grande empresa e a gente passa a investir com o Rakuten Shopping Online e o que é isso? o que é o Rakuten Shopping Online? quando a gente pensa em shopping então a primeira coisa que eu vou falar para vocês é vamos esquecer qualquer tipo de conceito de shopping que a gente tem hoje no mercado zerou? vamos pensar muito mais próximo de um shopping shopping de rua por quê? o shopping é uma concentração de lojas com espaços determinados destinados a exploração de suas marcas produtos e serviços é um espaço organizado planejado com uma administração centralizada e o que cabe à administração desse shopping? a administração desse shopping é responsável por atrair esses consumidores para o shopping a gente sabe que ir no shopping é entretenimento na internet não pode ser diferente então ir no shopping Rakuten Online é entretenimento então a administração do shopping é responsável por cuidar dessa experiência de compra e responsável por manter a operação do shopping em funcionamento e o que cabe ao lojista? cabe ao lojista então uma vez esse consumidor estando dentro do shopping atrair esse consumidor para a sua loja uma vez esse consumidor estando na sua loja converter em venda e como converter em venda? por essas estratégias que a gente passou aqui agora por que que o shopping e eu fiz essa analogia com o shopping de rua porque cada loja tem seu espaço por exemplo a loja da Wine.com que vocês estão vendo é como ela tem a loja dela na internet que vende muito bem é como se ela estivesse abrindo uma outra loja por exemplo dentro do shopping Ibirapuera então dentro dessa loja ela consegue colocar em prática todas essas estratégias de experiência de compra e comerciais que a gente falou porque uma vez que o usuário acessa a loja ele está dentro do ambiente da loja toda essa navegação é dentro do ambiente da Wine.com aliás da Wine dentro do shopping essa aí é a loja do cara da cerveja no shopping do Japão essa loja da Adele também no shopping do Japão então a Adele tem a loja dela fora do shopping que vende muito bem mas ela também tem a loja dentro do shopping então mas como é que o shopping funciona e como é que e por que que ele funciona o shopping funciona se três entidades tiverem equilíbrio e ele for relevante para essas três entidades consumidor grandes varejistas e os pequenos e médios varejistas e por que isso? como no shopping de rua o shopping online precisa das chamadas âncoras que são as lojas grandes são essa loja que faz o primeiro chamar isso para o consumidor que passa a credibilidade para o consumidor mas uma vez que esse consumidor acessa o shopping na internet a gente não tem o ponto de venda em um, dois, três cliques o cara está em outra loja em poucos segundos então o shopping precisa garantir que toda a pesquisa de preço pesquisa de produto experiência de compra pesquisa de serviço estangem dentro do shopping para que esse consumidor tome a decisão de compra dele dentro do shopping então precisa das pequenas e médias empresas e por que precisa do equilíbrio? se o grande varejista não estiver vendendo ele sai do shopping se ele sai do shopping o shopping perde relevância para o consumidor se o pequeno e o médio varejista sai do shopping também perde relevância para o consumidor então o shopping só funciona e ele trabalha a todo um instante para manter esse ciclo para manter a relevância para o consumidor para manter o grande varejista vendendo e para manter o pequeno e o médio varejista vendendo todo todo varejista que entra no shopping tem um consultor esse consultor vive a operação dessa loja no shopping ele trabalha todas essas questões que a gente viu desde a experiência de compra e a política comercial porque gente é nisso que a gente acredita nós trabalhamos para fortalecer o varejista obrigado eu dei uma corrida para se alguém quiser perguntar alguma coisa fica à vontade se alguém quiser alguma pergunta para o Marcelo acho que já tem uma aqui na frente tem um microfone aqui essa moça boa tarde meu nome é Isabela eu queria saber como Ikeda agora como parte de um grupo maior se vocês vão deixar de atuar no segmento que vocês estavam atuando de fazer lojas para o varejista e também assim para mim não fica muito claro porque você mesmo mencionou na internet é muito fácil com apenas alguns cliques você consegue mudar de loja e assim hoje eu vejo muito mais o Google como grande shopping eu queria entender qual que é o benefício de ter um shopping mesmo Rakuten eu não conseguia extrair o principal benefício de se ter um shopping entendi então a primeira questão da plataforma continua muito pelo contrário só fortalece mais a empresa passa a ter os dois business então a sua questão é por que ter o shopping primeiro que o Google ele é um canal que te gera tráfego o shopping ele é um canal que te gera venda o shopping é responsável por você o shopping é responsável por levar esse tráfego para dentro do shopping e você tem a sua loja dentro do shopping e aí cabe a você esse consumidor estando dentro do shopping atrair ele para a sua loja lá no Google quando você faz um link patrocinado você paga e não sabe se você vai estar vendendo no shopping não você paga só pelo que você vende então na verdade você está dizendo que existe um modelo diferenciado de negócio obviamente é um modelo diferenciado de negócio é que eu não abri muitos detalhes aqui o pessoal só para fechar sua pergunta para você ver que vale a pena depois o pessoal vai estar lá embaixo e te explica eu não sei se você investe em Google mas com certeza você consegue ter um ROI melhor no shopping só pode fazer essa conta no lápis que você vai ver que funciona tem uma pergunta aqui do lado dele boa tarde meu nome é Rodolfo e eu queria entender como é que fica os interesses do pequeno varejista vender o mesmo produto que talvez um grande varejista venderia dentro do seu mesmo shopping num lugar onde há dois cliques ele trocaria de loja do pequeno para o grande e aí a gente sabe que para o pequeno fica difícil competir em relação a preço com o grande como fica isso dentro do shopping legal esse é todo o conceito que a gente falou aqui pensa se você tem no mesmo andar do shopping em Birapuera você tem duas lojas que vendem eletro como é que essas duas lojas fazem para competir o cara vai falar não eu me diferencio pelo meu atendimento é a forma como eu exponho os produtos é a forma como eu me relaciono com o cliente e o shopping é igual porque o shopping ele não é um comparador de preço ele é um ambiente onde você consegue colocar em prática suas estratégias competitivas seja preço experiência de compra frete parcelamento imagem é um outro universo tá e para o pequeno competir com o grande não há uma desvantagem entre os dois sendo que eles estão dentro do mesmo ambiente há desvantagem quando você a desvantagem na internet hoje é porque o pequeno é difícil ele conseguir atrair consumidor para o site o shopping vai atrair dentro do shopping tá os dois lá dentro do shopping o usuário consegue ver as avaliações as recomendações nada impeça que ele compra na sua loja se você tiver com alguma recomendações melhores uma navegação melhor ele vai comprar na sua loja no Japão são 37 mil varejistas e esses 37 mil varejistas vêm eu acho que a maior dúvida talvez deve ser na usabilidade do shopping é é claro que é sim a gente não está olhando a tela do shopping a primeira visão da tenda é essa que eu tenho você entra lá e vê um monte de produto se o cara valer pelo preço ele vale no preço mais baixo que deve ser do maior varejista mas a questão é porque não é assim somente entendeu é que a experiência é do shopping físico entendi a gente tem que ver lá e ver como é que eles traduziram isso para o problema a plataforma vai resolver essa problemática é assim o shopping ele tem todo um conceito diferente de mercado não dava para eu falar aqui também não era a intenção aqui só falar do shopping todos esses cases que eu mostrei para vocês são pequenos varejistas principalmente os japoneses e eles conseguiram destacar e você vê que dentro do shopping também tem loja grande então todo esse conceito que eu passei da experiência de compra da questão das políticas comerciais é para a gente entender que é possível o shopping ele é apenas um canal de venda e é um canal que já te gera tráfego obrigado mais uma pena para acabar aqui depois chamar o próximo vai estar desligado está funcionando agora está pode falar oi eu gostaria de saber quanto tempo demoraria para funcionar a loja dentro do shopping se eu realmente quisesse me interessasse e quisesse pôr em prática quanto tempo que demoraria realmente para começar a vender você diz para você conseguir abrir a loja depende muito da estrutura que você já tem hoje se você já tem uma loja fora do shopping fica mais fácil porque você já tem as imagens de produto você já tem as descrições dos seus produtos você teria que apenas criar outro layout você pode manter a mesma identidade visual mas você teria o trabalho de criar outro layout mas é só isso mesmo só uma última pergunta para acabar então aqui Igor se quiser eu já vim vindo eu gostaria de saber se vocês vão ter um tipo de controle para as categorias por exemplo tem muito eletrônico se alguma loja quiser entrar também se não vai ser só um shopping de eletrônicos vai ter outro tipo de controle ótima pergunta o shopping ele tem que fazer um trabalho de gerenciamento de categoria sim porque como vocês viram é por isso que eu mostrei não falei muito do shopping mostrei aquele equilíbrio o shopping só funciona se todo mundo estiver vendendo então o shopping ele se ele já tem muitas categorias de eletro se entrar mais categoria ele vai quebrar essas vendas e não vai ser relevante então ele tem que abrir outras categorias o shopping ele cresce tem as categorias que formam o mix e conforme essas categorias estão vendendo ele vai crescendo está todo mundo vendendo ele vai crescendo é quase como uma cooperativa de vendas é como um shopping como um shopping como um shopping de rua bom gente obrigado mais ou menos por ter vindo aqui o 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 E aí